Filipe, atenção, mano na frente Boa já, isso Não deixe fechar, não deixe fechar Sobe logo, sobe logo Sobe, 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 vamos abrir, vamos abrir E o jacai pra cá Vem, vem na tua, vem na tua, a perna tá solta Isso, vem pra cá e vem pro outro lado Vem, vem, vem Não deixe fechar, não deixe fechar Não deixe fechar, não deixe fechar Vamos, Filipe Vem, vem pro outro lado Vem, vem pro outro lado Vem, para, Filipe Isso, vem pra cá Vem, vim, vem pro outro lado Vem, vem, vem pra cá Vem pro outro lado Vem pro outro lado Chuta e vem. Afasta, filho. Faça afastado, cara. Faz pegada já na calça dele. Para aí, vai querer subir na bomba. Vai querer subir na bomba. Bora, vem logo. Reparar isso. Vem, vem. Sobe nas pernas. Monta nas pernas. Deve ser por aí. Está aí pulando o quadril de ouro, né, mano? Respira-se, né? Parece que é o teu. Está aí, Filipe. Respira e vai na boa. Respira. Opa! Ô, Felipe, pata com o joelho alto cruzando, cara Aê, grudou, deixa sair mais, anda pro quadril, anda pro quadril, isso, vai andando, vai andando pro quadril, vai andando, vai andando, vai andando, boa, calma, segura aí, segura aí, a coisa é montar as pernas e ajustar melhor a pegada na cabeça, ae, vai passar, calma, ae, vai ajustando mais, já passa com o joelho na barriga, ae, ae, passou, passou, boa, ganhou os pontos, conto요, ae, pegada ai palinho da capítulo, se eu foragei se, eu vou por exemplo, biết que esse dia é leve de bleibt, para cá? irim, tenha Abrilho, acertei pelo quadril, faça calma, olí, revela o quadril, Filipe, olha para trás, isso, ó, Filipe, está com duas condições, não pode tomar para cima, vai botar no joelho, um lado para o outro, trabalha os dois, aí, grudou, transfero, Gosteis, gosteisis, é em segundo, filho. O que é o Bagdanov? Você está fazendo isso, né? Ele está fazendo isso Ah, o seguinte Sim, sim Obrigado.